O Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no primeiro programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita, nossos convidados vão debater os principais desafios da alfabetização e do letramento no Brasil. Pesquisas recentes revelam que crianças das séries iniciais do ensino fundamental têm grandes dificuldades para ler e para utilizar a escrita na produção de textos. Como a escola pode assegurar a todos os alunos o acesso ao mundo letrado? Para falar sobre o assunto, convidamos a professora e pesquisadora do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais, Magda Soares. O professor Antônio Augusto Gomes Batista, também do CEALI, que é consultor desta série e a coordenadora de programas da ONG Ação Educativa, Vera Mazagão Ribeiro. Contamos ainda com a participação da professora Kátia Corrêa, direto do Maranhão. Participe você também. Os últimos dados do Saeb, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, revelam que 59% dos alunos da quarta série do ensino fundamental apresentam desempenho insatisfatório em leitura e escrita. Esses dados evidenciam que há um número expressivo de estudantes que não aprendem a ler e a escrever na escola. Mas não é de hoje que o Brasil enfrenta o desafio da alfabetização. Legenda Adriana Zanotto Os desafios para a alfabetização, eu acho que desde a época do início da colonização mesmo, tem sido os desafios políticos. O desejo mesmo de que esse povo se alfabetize, de que esse povo participe de uma forma global dos movimentos sociais, dos caminhos desse país. Em 1960, pela primeira vez na história, o censo revela que o número de alfabetizados, 53,3%, é maior que o percentual de pessoas analfabetas. Esse percentual continua aumentando nas décadas seguintes. E no ano 2000, o censo verifica que o país já tinha alfabetizado 83,3% da população. O número de vagas na escola pública cresce. No entanto, muitas crianças, na sua maioria das classes populares, não conseguem permanecer na escola. O chamado fracasso escolar provoca diversas pesquisas. Enquanto nós tínhamos só as crianças das classes médias e das classes altas frequentando a escola, nós não enfrentamos ou enfrentamos de uma maneira muito pequena a questão do fracasso escolar. A partir de meados do século passado, do século XX para cá, com a entrada grande das classes populares na escola, não é que nós começamos a ter que nos preocupar com o fracasso escolar. E para garantir a todas as crianças o direito de aprender a ler e escrever, é preciso investir em uma alfabetização que garanta o acesso ao mundo letrado. Como é que se alfabetiza letrando é a pergunta que nós todos queremos responder, e procuramos respostas. Que se nós queremos formar ou alfabetizar letrando, nós precisamos criar condições letradas na sala de aula. Tem que ser um espaço onde existam, circulem e sejam trabalhados, textos de todos os tipos que podem ser não só lidos e escritos, mas principalmente discutidos, eles têm que ser discutidos. Para você o que é ser alfabetizado? Para mim ser alfabetizado, o que é ser? É uma pessoa saber ler, escrever, entender, nem entender. Ser alfabetizado, na minha opinião, no meu entender, é a pessoa ser instruída, né? É poder ler o que é necessário, né? E o que é uma pessoa letrada para você? Não sei. Letrada? Agora pegou. Aí já é, ler um livro, já tem uma cultura, né? Além do básico, né? Magda, Antônio Augusto, Vera, obrigado por terem vindo. Para o início de conversa, eu gostaria que você fizesse a distinção entre alfabetização e letramento, para deixar isso muito claro para os nossos cursistas. Bom, essa é uma pergunta bastante complexa para ser respondida em poucas palavras, mas eu vou tentar. Alfabetização e letramento são dois processos diferentes, mas ao mesmo tempo indissociáveis. Cada um tem a sua especificidade. Essa é uma terminologia atual, que nós temos usado atualmente, mais para fins metodológicos do que propriamente conceituais. o trabalho com a alfabetização e letramento na escola se tornará mais eficiente se nós distinguirmos alfabetização como o processo de aquisição do sistema de escrita, das convenções da escrita, se quiserem, do código da escrita, e letramento como processo de desenvolvimento das práticas sociais de leitura e de escrita. São dois processos diferentes, cada um exigindo processos cognitivos diferentes e, portanto, processos metodológicos diferentes, mas ao mesmo tempo indissociáveis. Porque, como bem disse a Cecília no vídeo, é preciso que a gente alfabetize letrando, ou seja, que o aluno aprenda, adquira o código, as convenções da escrita, praticando a leitura e da escrita. Eu só gostaria de acrescentar que um é condição do outro, quer dizer, a alfabetização é condição para o letramento, e letramento é condição para a alfabetização, e um não precede o outro, porque durante muito tempo se pensou que era preciso primeiro alfabetizar para depois letrar, ou seja, primeiro aprender o código para depois praticar esse código. Não, a concepção moderna é que as duas coisas se façam ao mesmo tempo. Augusto, uma questão importante, que também acompanhamos no vídeo, diz respeito à alfabetização nas classes populares. Como é que você enfatiza essa questão? Que pontos você aborda? Por ser da classe popular, o aluno naturalmente já tem dificuldade nesse processo de alfabetização? É, Marcos, como disse a Cicília Goulart também, a questão da alfabetização no Brasil é, antes de tudo, uma questão política. Mas é preciso entender como é que essa questão, que é uma questão mais geral de injustiça social no país, como é que ela se manifesta na escola? Assim como ela se manifesta em outros serviços do Estado, como, por exemplo, saúde. No caso da escola, a injustiça, a desigualdade da distribuição desse bem que é escrita, ela se manifesta de diferentes formas. Ela se manifesta na infraestrutura da escola, ela se manifesta na própria formação do professor, se manifesta também no conjunto, no próprio modo pelo qual o professor vê o seu aluno. Aí, justamente, o modo pelo qual ele vê o aluno das camadas populares, que é o aluno que está presente, antes de tudo, na escola pública. E isso não significa, e o problema dessa questão aí, o problema é que o professor, ele precisa acreditar, ele precisa ver, ele precisa compreender que esse aluno das camadas populares, ele tem tantas condições de aprender, assim como qualquer outra criança, de qualquer outro meio. Ele não tem nenhuma deficiência cognitiva, não tem nenhuma deficiência cultural, nenhuma deficiência linguística. Mas é preciso uma metodologia mais adequada para se tratar com essa criança. Então, não é um problema da alfabetização, é um problema do... Não é um problema do... A criança é um problema do modo pelo qual a escola trata essa criança. Perfeito. Vera, a ação educativa, a ONG onde você atua, praticamente 10 anos, né? Ela também atua na alfabetização de jovens e adultos, né? Para explicar um pouquinho, o que vocês consideram como um adulto alfabetizado e também um adulto letrado? Pois é, a gente percebe que, na verdade, essa situação que a gente vê na escola, né, de analfabetos na escola, retrata uma situação que é da população. Porque quando as estatísticas nos dizem aí que nós temos só 13% da população com mais de 15 anos analfabeta, isso quer dizer os que se declaram analfabetos, né? Em estudos que a gente realiza, pesquisas, verificando as habilidades da população quanto à leitura e escrita, que mesmo as práticas cotidianas deles de leitura e de escrita, a gente percebe que um número bem maior, pelo menos um terço dessa população de jovens e adultos, tem ainda um nível muito rudimentar de leitura e escrita. Lendo uma palavra, lendo um texto, não tem ainda fluência. E, por conta disso, também fazem usos muito restritos da leitura e da escrita em sua vida, né? Muitas dessas crianças que estão fracassando na escola também fazem parte de ambientes e de famílias onde os usos da leitura e da escrita são restritos, né? Isso não quer dizer que a criança tenha alguma deficiência, né? Como o Antônio Augusto falou. O que mostra é que a escola vai ter uma responsabilidade a mais nessa dimensão socializadora da criança, nessa cultura da escrita. Ok, Viana. Mônica? Bom, eu vou começar com a pergunta, com o e-mail das equipes da TV Escola, Nured e NTE, do Teleposto de Uruaçu, em Goiás. Fala-se em alfabetização para tornar a pessoa letrada, porém, os cursos de pedagogia são voltados para uma formação teórica e sem fundamentação para o letramento. Existe alguma proposta sendo estudada ou implantada na reformulação das ementas do curso? Magda, que tipo de reformulação está havendo? O que você poderia trazer de informação dos nossos cursistas sobre esse tema? Olha, eu acredito que há alguns cursos, algumas faculdades já desenvolvendo programas específicos nesse sentido. O que é dos últimos anos e talvez da última década que os cursos, sobretudo os cursos de pedagogia, vem incluindo disciplinas, conteúdos específicos da área de alfabetização. O que é uma novidade lá na Universidade Federal de Minas Gerais? Na Universidade Federal de Minas Gerais, o nosso curso de pedagogia já tem três disciplinas, né, Dut? Três disciplinas, três ou quatro disciplinas na área e tem uma habilitação específica, uma formação específica para aqueles alunos que optam por se especializarem nessa área. Mas é pouco ainda, viu, Marcos? É pouco ainda, eu digo também para quem fez a pergunta, porque em geral a tendência tem sido ficar apenas numa discussão mais metodológica. É preciso acrescentar isso, a fundamentação, e a fundamentação hoje dos processos de alfabetização e de letramento é bem diferente daquilo que se fazia há algum tempo atrás. Ok. Mônica? A Clara da Silva, do Rio de Janeiro, pergunta se é possível associar o uso da cartilha ao de textos que estão na sociedade, como jornais e etc. Isso é importante fazer, professor Antônio Augusto? Esse é um grande problema hoje, Marcos. Durante muito tempo nós criticamos as cartilhas, e elas realmente têm um problema básico, porque elas não se apoiam, elas se apoiam apenas nas relações entre letra e sona, na explicitação dessas relações, e deixam de lado uma questão fundamental, que tem a ver com o letramento, como o Magda disse antes, e que é a questão do significado, como aquela pessoa que foi perguntada na rua e que disse, bom, alfabetizar é ler e entender, mas é ler, escrever, ler e entender. E o problema das cartilhas, das cartilhas tradicionais, é que elas trabalham apenas essa mecânica, vamos dizer assim, entre aspas, da alfabetização, sem se preocupar com a questão do sentido, com a questão dos usos sociais. O que não significa que em determinados momentos, não seja importante parar um pouco e fazer com que o aluno dirija a sua atenção para as relações entre letra e som, o que exige uma certa abstração dos contextos de uso, uma certa abstração das questões de compreensão. Mas eu não sou muito de lançar anátema aí nos professores, não. Pode usar a cartilha, desde que o trabalho, ele seja um trabalho que leve o aluno a se alfabetizar efetivamente. Muito bem. Mônica, perguntas estão chegando, né? A Silane Jacome, da TV Escola de Anápolis, Goiás, pergunta, segundo as estatísticas, a maioria dos alunos da quarta série apresentam acentuadas limitações em seu aprendizado de leitura e de escrita, o que significa que não foram alfabetizados adequadamente, comprometendo a qualidade dos estudos do ensino fundamental. A escola produz um grande contingente de analfabetos ou analfabetos funcionais. Que providências urgentes seriam necessárias para reverter este quadro? Vera, como é que você analisa esse assunto, né? Ações práticas, providências, enfim, você que já está há bastante tempo lidando com essa matéria. É, eu acho que é importante, vamos dizer, os professores, vamos dizer, terem oportunidade de, junto com seus colegas, discutir seus casos na sala de aula, né? Muitas vezes, vamos dizer, se propõe um método como sendo o melhor, mas o que também muitos outros estudos dizem é que existem estilos cognitivos. Tem certas crianças que aprendem de uma forma mais sistemática, com uma coisa mais regrada, tem crianças que aprendem de uma forma mais solta, mais natural. Então, a pessoa precisa ter espaço que o ajude a refletir sobre a sua situação, sobre o seu conjunto de alunos, né? Outro elemento que eu acho muito importante é enriquecer o ambiente da escola, ou seja, que o aluno tem oportunidade de vivências culturais mais amplas, mais ricas, então, que ele tenha acesso, pode ser a cartilha, mas também a outros tipos de livros, e mesmo, por exemplo, a vídeos, a filmes, porque a gente sabe hoje também que a cultura não está mais transmitida apenas pela leitura e escrita, mas que há uma confluência entre o que a gente aprende através da leitura e da escrita, o que a gente aprende na televisão. Então, é muito importante criar esse ambiente culturalmente diversificado e rico, né? associado a um ambiente em que os professores possam refletir e discutir sobre os casos concretos que ele tem dos seus alunos, com as suas dificuldades específicas, com as suas conquistas. Magna, é importante destacar também o seguinte, tem-se a intenção, ou até pode-se chegar a, alguns chegam à conclusão de que antigamente a alfabetização era mais fácil, o resultado era melhor do que hoje. Como é que você discute esse assunto? É, isso não é bem verdade, né? Porque esse fracasso em alfabetização, de que nós estamos falando hoje, ele sempre existiu, né? Ele sempre existiu. Há quatro décadas atrás, lá nos anos 50, 60, nós estávamos discutindo o fracasso escolar. É uma questão... Recorrente, né? Recorrente, persistente na educação brasileira. A questão que é interessante destacar, talvez, é que antes nós tínhamos um fracasso concentrado naquela que se chamava série de alfabetização, a primeira série, a classe de alfabetização. Porque os alunos, se não se alfabetizavam, não passavam dali, né? Repetiam, repetiam e depois, frequentemente, evadiam, deixavam a escola. Hoje, nós, como a pergunta deixou bem claro, né? Hoje nós temos um fracasso que é ao longo do ensino fundamental. O aluno da quarta série que não sabe ler e escrever, e não é só da quarta série, o da quinta, o da sexta. Às vezes, o aluno que está terminando o ensino fundamental, que ainda não se apropriou adequadamente da escrita. Então, é um tipo diferente de fracasso, portanto, que exige medidas políticas e pedagógicas diferentes. Perfeito. Mônica? A Tânia Coladete, do Teleposto do Instituto de Educação, governador Roberto Silveira, diz que a historinha de Débora narrada no boletim é igual de muitos outros alunos que leem e escrevem com dificuldade, sendo estes considerados não alfabetizados e que ainda hoje são reprovados por cometerem erros de ortografia. Baseado nesse fato, qual é o critério para esse tipo de exigência e como o professor consegue superar esse desafio junto aos seus alunos? Antônio Augusto, essa é para você, né? Pois é, professora. Infelizmente, o Brasil tem muitas Déboras, né? E muitas crianças que estão vivendo essa experiência de não se alfabetizar. Ou de aprenderem apenas os rudimentos mais iniciais da leitura e da escrita. A escola precisa definir, principalmente as redes de ensino, precisam definir critérios mais claros de o que é uma criança alfabetizada naquela rede. Então, uma escola que trabalha com séries ou uma escola que trabalha com ciclos, eles precisam definir quais as competências estão sendo buscadas, que devem ser atingidas naquele determinado momento da escolarização. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser discutida coletivamente, não apenas o professor na sua sala de aula. Mas, de qualquer modo, há elementos que são importantes. Primeiro, a criança construiu a base alfabética, quer dizer, ela possui, ela sabe que o nosso sistema de escrita representa sons. A partir daí, quais os desenvolvimentos que nós esperamos? Então, eu acho que a partir desse, a gente precisa ir planejando a partir daí. Vera, ainda sobre a alfabetização, principalmente na sua atuação na área da alfabetização de jovens e adultos, como você vem acompanhando o avanço desse trabalho, nessa área importante, porque nós, como falamos da alfabetização, tendemos a pensar apenas nas crianças das idades iniciais, nas séries iniciais. Nós sabemos que o Brasil também tem uma dívida social muito grande com jovens e adultos. Como é que esse trabalho vem desenvolvendo pelo país? É, eu acho que no caso de jovens e adultos, nós temos um problema adicional, porque quando a gente pensa em criança, normalmente a criança vai se alfabetizar na escola, e na escola está previsto que ela dê sequência aos seus estudos e termine, pelo menos, o ensino fundamental, que é aquilo que a lei lhe garante. Para os adultos, ainda se tem a visão de que você vai simplesmente alfabetizar, e você tem aí diversos governos que vêm com propostas, vamos dizer, de campanhas, que em dois, três meses vão resolver o problema da alfabetização, um pouco naquela lógica de que o analfabetismo é uma doença e que a alfabetização pode funcionar como uma vacina. Só que ela não funciona, e geralmente essas campanhas acabam, vamos dizer, tendo efeitos muito pequenos, porque, de fato, os próprios estudos sobre o letramento mostram que para a pessoa se tornar um leitor, ou seja, uma pessoa que faz uso, uma pessoa letrada, uma pessoa que faz uso das habilidades de leitura e escrita em sua vida, ela precisa de um processo mais alongado de aprendizagem dessas habilidades, precisa de um tempo maior de familiarização com as práticas que envolvem leitura e escrita em diversos tipos de situação. Correto. Bem, no próximo bloco vamos debater um pouco mais o conceito de letramento. Qual a diferença entre alfabetizar e letrar? Voltamos em instantes. O atual conceito de alfabetização traz uma nova perspectiva para a aprendizagem da leitura e da escrita, incorporando a noção de letramento a partir dos anos 80. A ênfase na função social da leitura e da escrita é o desafio da escola, colocando em evidência a necessidade de alfabetizar letrando. Mas antes, vamos falar um pouco mais, vamos fazer um pouco das lembranças que guardamos do nosso processo de alfabetização. Confira. Ah, eu me lembro que era be, 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 abá, 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 aquela coisa que juntava a vogal com a sílaba. Não, não lembro não. Foi lendo uns livros que vinha falando, contando historinhas, as historinhas com as letras do alfabeto. A professora ensinava através de castilhas para a gente, livros, contando contos antigos e coisas assim. Até bem pouco tempo, o conceito de alfabetização se resumia ao domínio do código alfabético. Nos anos 80, um novo paradigma surge. Além das habilidades de codificar e decodificar a língua escrita, os alunos precisam participar do universo letrado. A escola tem que trabalhar para dar conta de conhecimentos de ordem prática, de ordem científica e de ordem literária. Se nós conseguirmos alfabetizar e letrar os nossos alunos na dimensão de textos dessas três ordens, nós vamos estar conseguindo letrar essas pessoas. Ainda se trabalha muito com aquela alfabetização tradicional, de cartilhas, pequenos textos, textos todos parecidos. E aí não dá para a criança entender aquela linguagem que é diferente da linguagem que está no mundo, da linguagem que nós falamos, da linguagem que nós ouvimos, da linguagem que nós encontramos nos diferentes materiais, nos livros, nos jornais, nas revistas, nos cartazes, nos autodós, nas ruas. Então, fica muito difícil para a criança criar um significado, atribuir significado àqueles textos. Mas quando uma criança pode ser considerada alfabetizada e letrada? Quando a criança sabe que B e A é Bá e de repente dá para escrever Bala, para mim ela é alfabetizada, porque ela conhece o B. Mas quando ela é letrada é quando você traz uma receita, você não diz que é uma receita e eles dizem para você, ué, isso aqui é uma receita? Bom, alfabetizada é quando ela conquista a base alfabética, né? E letrada é quando ela é capaz de usar essa língua escrita em diferentes situações. Você precisa letrando, fazendo um uso social, real, da leitura e da escrita na escola. Não utilizar uma linguagem escolarizada que muitas vezes é só utilizada dentro da escola e fora da escola não tem sentido algum. Eu trazer essa leitura e essa escrita que está aí no mundo real para dentro da escola e usá-la de fato, com a função social que ela tem. Uma vez que a criança chegue ou conheça o princípio alfabético da língua, ela ainda vai escrever assim, com C cedilha, ela vai escrever aqui, com C, como ACI, e ler como aqui, não é? Mas ela já entendeu como é que a língua funciona, não é? Então esse é um passo importantíssimo. Mas muitos professores ainda estranham escritas assim, não é? Mas isso é uma criança que escreve assim, com C cedilha, ou aqui como ACI, com C, não é? Ela está mostrando que ela sabe, ela não está mostrando que ela não sabe. Magna, nós voltamos com você. Eu gostaria de saber como trabalhar com os usos sociais da língua escrita. Eu acho interessante, Marcos, observar como no vídeo nós vimos esse jogo entre na escola e fora da escola. Usos sociais e usos na escola. Esse é realmente o grande desafio do trabalho com a escrita hoje, aliás, com tudo na escola. É que nós queremos trazer, ou devemos trazer para a escola, aquilo que se faz fora da escola. Mas ao trazer para a escola o que se faz fora da escola, nós tornamos escolar aquilo que é social, que é natural, que é real fora da escola. Então esse é o grande desafio, é o paradoxo, mas é o grande desafio da escola. Para a escola conseguir escolarizar, porque não há como não escolarizar, chegou dentro da escola e está escolarizado, né? Mas escolarizar sem deturpar. Ou seja, escolarizar adequadamente. Trazer as práticas sociais para dentro da escola, no caso da alfabetização e do letramento, mantendo tanto quanto possível as características reais dessas práticas sociais. Professor Antônio Augusto, ainda pegando um pouquinho o gancho do que a Magda acabou de dizer, e explorando também um pouquinho da sua fala anterior, quando você enfatizava a necessidade de se continuar usando também cartilha e os métodos convencionais nesse processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, não abandonar completamente o que vem sendo feito para incorporar novos métodos pedagógicos, seria isso? Eu não diria a necessidade de manter as cartilhas, quer dizer, necessariamente não é preciso utilizar cartilha. Mas é preciso que, quando se for trabalhar com os usos sociais da escrita, quando se buscar fazer isso, de trazer a vida para dentro da escola, a gente não se esqueça que o trabalho na escola precisa ter sistematicidade e precisa, em certos momentos, trabalhar com coisas abstratas, quer dizer, descontextualizadas, que é justamente o contrário que se deseja, de um modo geral. Essa é uma das características da escola. É preciso, então, que em certo momento, que a criança exercite, ou que ela reflita sobre o B, o A, e que eles fazem B, e isso sem significado. Então, eu queria chamar a atenção para a gente buscar uma atitude mais equilibrada em relação à alfabetização. nem indo apenas na direção dos usos sociais da escrita, o que tem acontecido muito na escola. Pesquisas têm mostrado que a escola, muitas práticas de professores alfabetizadores, ficam trabalhando com os usos apenas, mas sem uma reflexão sobre o sistema de escrita, sobre essas relações entre letra e som, e, ao mesmo tempo, então, nem nessa direção, nem na outra, de ficar só com a relação letra-som, sem significado, sem função, sem as suas relações com a vida. Perfeito. Mônica, eu volto com você. A Bárbara Luana do Maranhão quer saber quais são os métodos mais viáveis para alfabetizar uma criança. Vera, se a gente pudesse explorar um pouco mais essa pergunta e ampliar, dá para ter um método que possa ser utilizado para crianças, jovens e adultos, ou as coisas são distintas de acordo com a idade? Eu acho que você tem alguns métodos, já bastante provados, e cada um deles terá as suas vantagens e as suas limitações. Eu usaria dizer até que nem todos são os melhores para todos os tipos de aluno. Mas você tem, basicamente, esses métodos que chamam a atenção para essa coisa das unidades, das relações, e que dividem a palavra em fragmentos, e métodos que privilegiam a linguagem mais natural e sem despedaçar ela. Em qualquer caso, a meu ver, você vai ter que chegar em algum momento e fazer a análise das relações letra-som. Agora, o que é importante é que, muitas vezes, a análise letra-som é favorecida para aquele aluno iniciante que ainda está tropeçando a leitura, se ele tem familiaridade com aquele texto. Evidentemente, se a gente for ler uma bula de remédio aqui com aquelas palavras todas aqui, se a gente vai gaguejar, qualquer um de nós aqui vai gaguejar, vai se atrapalhar, porque é uma linguagem muito estranha. Agora, se o professor leu primeiro uma história, um conto de fadas, discutiu sobre esse conto de fadas, e depois, então, pegou ali a palavra, né, sinderena, e vai analisar algum aspecto fonológico dessa palavra, a relação letra-som, quer dizer, você já criou uma situação onde o aluno tem um apoio, né, para, vamos dizer, para dirigir esse difícil trabalho, penoso trabalho para um aluno iniciante, acho que isso igualmente para jovens e adultos, que é, vamos dizer, sair daquela soletração para conseguir uma leitura fluente, porque aí você já precisa reconhecer várias palavras, né, de forma rápida. Perfeito. Mônica? Os dados do Censo e do Saeb revelam-se contraditórios, pois ao passo que o Censo aponta a maioria da população, aponta que a maioria da população é alfabetizada, o último Saeb aponta que metade das crianças que concluem a quarta série não sabem ler e escrever, isto é, não são alfabetizadas. Por que essas condições? Magda, você pode responder essa pergunta? Isso mostra que a razão é que os critérios são diferentes para avaliar uma coisa e outra. No caso do Censo, a pergunta que se faz é se a pessoa sabe ler e escrever um bilhete simples e decidir se ela é alfabetizada ou analfabeta fica baseado nesse critério. Se ela diz sim, ela é alfabetizada. Se ela diz não, ela é considerada analfabeta. Bom, aí sem querer discutir o que significa ler e escrever um bilhete simples, o que é um bilhete simples, vê-se que é um critério bem insuficiente para decidir se a pessoa sabe ler ou escrever, se a pessoa está alfabetizada e letrada. Já o Saeb mede ou pretende medir o letramento. Se o aluno é capaz de ler, compreender, interpretar, inferir a partir da leitura de textos, é uma medida fundamentalmente de letramento. Eu acho que a pergunta é muito boa porque a diferença entre Censo e Saeb é fundamentalmente uma diferença entre alfabetização e letramento. Antônio, qual é a importância desses números revelados, tanto no Censo quanto pelo Saeb? A partir desses números, qual a visão que os estudiosos passam a ter sobre a questão da educação no Brasil? Acho que não só os estudiosos, não só as pessoas que pesquisam, mas as pessoas que atuam também. Sejam aqueles que formam os professores, sejam os professores. Quer dizer, as estatísticas, por mais alarmantes que elas sejam, por mais difíceis que elas sejam, elas nos ajudam a enfrentar a realidade, elas nos dão alguns indicadores sobre o que está acontecendo no país. É o caso do Saeb, é o caso do Censo. Então, a estatística, ninguém precisa ter medo de estatística. Um ponto importante também, eu acho que nessa diferenciação entre, nessa pergunta que foi feita anteriormente da professora, professora, de Chapecó, de Santa Catarina, é que o Saeb, ele é, as crianças que fazem o Saeb, elas continuam a sua escolarização até pelo menos a oitava série. Quer dizer, é um processo de continuidade aí. O que faz com que elas desenvolvam novas habilidades, embora que alguns estudos mostrem que habilidades mais discretas, quer dizer, mais reduzidas. E um outro ponto importante é que o último censo mostra que também, de que de cada, eu não me lembro o dado exato, Vera, de cada três, quer dizer, que um terço dos analfabetos maiores de 15 anos passaram algum tempo pela escola. Quer dizer, então há uma relação também entre essa escolarização aí que precisa ser melhor analisada, tanto para o mal, quer dizer, quanto para os dados negativos, quanto para o bem, porque há aspectos positivos aí que precisam depois ser ressaltados. Ok, obrigado, Antônio. Bônica, vamos a outras perguntas? Quarenta cursistas que estão reunidos nesse momento no primeiro teleposto virtual do NTE em Pará contam com a participação da professora Nilza de Oliveira de Melo e Silva, pró-reitora de extensão da Universidade Estadual do Pará e coordenadora do programa Alfabetização Solidária. E eles perguntam, eles dizem o seguinte, percebe-se que o contexto político-social produziu a necessidade da ampliação do conceito, visão de alfabetização. Hoje deve-se alfabetizar despertando para a cultura de consumo e produção de escritos. Esse mesmo contexto gera uma outra problemática, a dos analfabetos digitais. Pergunta-se, como resolver a questão da alfabetização em mão única, isto é, alfabetização somente com o sistema da língua escrita quando urge a necessidade da alfabetização digital. Magda, com tanto tempo atuando nessa área da educação no Brasil, se deparar agora também com esse problema do analfabeto digital é um desafio muito enriquecedor também, interessante enfrentá-lo. É, é um novo desafio, embora seja preciso considerar que o acesso a esses meios digitais ainda é muito precário no Brasil. E um dos aspectos da nossa política educacional tem de ser de ampliar esse acesso aos meios digitais. Por outro lado, há uma relação muito estreita entre a alfabetização da leitura e da escrita e a alfabetização digital. Costuma-se considerar que são duas coisas muito diferentes, mas não. Porque, na verdade, a cultura digital é uma cultura de escrita. A gente lê na tela, a gente escreve na tela, quando você está na internet, nós estamos o tempo todo lendo. É verdade que é um tipo de leitura diferente, é um tipo de texto diferente, não é o texto que se tem no papel, é o hipertexto, em que o próprio leitor vai construindo o seu texto, pulando de um lugar para outro. Então, isso exige realmente certas habilidades de leitura que são específicas. E é preciso, a pergunta que vem do Pará é muito pertinente, porque nós ainda estamos discutindo como ensinar os alunos a juntar B com A e fazer Bá, e já temos realmente esse problema, que é como desenvolver a habilidade da leitura desse outro texto, nesse outro suporte, nesse outro espaço de escrita, com outra tecnologia, que não é mais o lápis e o papel, mas é a tela e o teclado. Vamos agora à participação da professora Kátia Correia, direto do Maranhão. Diante dessas colocações que estão sendo discutidas, eu colocaria, diante disso, até uma frase da Emília Ferreira, onde ela diz que a escrita é importante na escola, porque é importante fora da escola e não o inverso. Então, nós professores, e eu como professora alfabetizadora, eu gostaria de colocar, de perguntar como nós devemos atuar, principalmente aqueles professores que ainda não têm essa experiência de alfabetização, têm só como uma ferramenta cartilha, como poderiam atuar em sala de aula para que os seus alunos pudessem realmente chegar ao letramento, não só alfabetizados, mas letrados. Muito obrigada a participação da professora Kátia. Vera, esse assunto é importante e pode permitir que a gente faça uma reflexão também sobre estamos ou não alfabetizando. Temos casos de sucesso para relatar? É, eu acho que sem dúvida temos casos de sucesso, tem muitos professores, às vezes sem muita teoria, mas que com bom senso e basicamente com confiança de que seus alunos vão conseguir aprender, independente da classe social, conseguem resultados muito bons. Agora, uma dica talvez muito simples, mas que eu acho muito importante, que os professores às vezes não se dão conta da importância, é, por exemplo, como é que a gente pode fazer para melhorar? Por exemplo, eu acho que uma prática que eu acho que devia ser instituída como rotina em todas as escolas, independente se são alunos crianças ou adultos, é que o professor leia para os seus alunos. Isso é uma prática fundamental de socialização e de letramento, né? Quer dizer, esses alunos vão poder ir, vamos dizer, entrando no mundo da escrita, tendo como suporte, tendo como apoio, esse leitor que já é um decodificador fluente, ele já consegue ler com fluência e que vai ajudar esse aluno, então, a ir conhecendo como é que funciona essa linguagem escrita, que tipo de vocabulário se usa, que tipo de construção se usa nos diversos tipos de texto. Tem um efeito motivador também muito grande, né? Principalmente para as crianças, mas mesmo para os adultos, quer dizer, ela querer ser como a professora, que pode ler, né? Então, eu acho, por exemplo, essa é uma prática muito simples, que eu acho que independente de método de alfabetização, devia ser instituída em todas as salas de aula. Mas ter um momento da leitura coletiva, onde o professor, no início, e mais tarde, alguns alunos que já estão conseguindo ler com maior fluência, leia e se converse coletivamente, se compartilhe a leitura feita. Mônica, voltamos com você. O Fax é da Márcia, do Teleposto de Queimados. Para que o fracasso escolar não cresça mais, qual seria a melhor maneira de se trabalhar a alfabetização e o letramento com essas crianças que possuem dificuldades de aprendizagem? Antônio Augusto. Eu esqueci o nome da professora. Márcia. Márcia. Professora Márcia, amanhã o programa da série é justamente sobre as questões de dificuldade de aprendizagem. Mas uma questão, eu acho que um ponto de partida importante é saber diagnosticar melhor qual que é o problema de aprendizagem. Porque muitas vezes, aquilo que parece ao professor alguma disfunção, algum problema cognitivo, na verdade, é um problema quase que de um choque cultural entre a criança, entre aquilo que a criança sabe, aquilo que a criança traz e aquilo que a escola propõe à criança. Então, muitas vezes, a melhor coisa, em primeiro lugar, é diagnosticar, acreditando que a criança pode aprender. É só diagnosticando qual o problema que a gente vai saber como atuar. A Mônica tem outras perguntas. A Camila do Rio de Janeiro quer saber se é correto usar jogos interativos que incentivem a leitura e a escrita na alfabetização. Interessante a pergunta da Camila, professora do Marido. Os jogos interativos são exatamente uma prática social trazida para a escola, a partir dos quais se pode desenvolver a alfabetização. Agora, aqui eu volto àquela questão da escolarização, porque é muito frequente a escola usar jogos didatizados, há jogos específicos da escola. Mas o jogo real que se pratica fora da escola é esse que pode trazer essa interação entre letramento e alfabetização. Eu posso citar um exemplo, posso, Marcos? Pode, pode. Um exemplo daquele antigo e tão conhecido e ainda tão desaparecido, o jogo do mico, do mico preto, que é um jogo real, de que as crianças gostam muito e que trazido para a sala de aula é um excelente pretexto para trabalhar com o nome dos animais e dali desenvolver, ao mesmo tempo, alfabetização e letramento. No jogar é um letramento, porque eles têm que combinar os casais. E depois, trabalhando com o nome daqueles animais, se pode desenvolver essa aquisição do sistema de escrita. É um exemplo de como é realmente importante esse trabalho com os jogos, entre outras coisas. Perfeito, Marcos. Mônica. A pergunta vem do Teleposto de Uruaçu, em Goiás. Diante da história da alfabetização no Brasil, observamos a questão de oportunidades de forma privilegiada. Hoje, em função dos diversos programas oferecidos, as oportunidades aumentaram. Porém, ainda vemos o significado de alfabetização ligado à estatística. Qual e como seria a proposta, ações e incentivo, que ressignificassem a qualidade e continuação do processo de alfabetização? A respeito dessa pergunta, Vera, eu só queria acrescentar um dado, que nós falamos do Censo, do Saeb, e a ONG, onde você atua, a ação educativa, também trabalha com dados referentes ao INAF. Aproveitando a pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho também do INAF. O INAF é um levantamento amostral, quer dizer, que com uma amostra da população brasileira, a gente faz uma verificação dos níveis de habilidade de compreensão e leitura que essa população tem, e também das práticas cotidianas no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, que as pessoas realizam. Procura fazer toda essa correlação entre o nível de habilidade que a pessoa atinge, demonstra num teste, com as práticas do cotidiano dela. Então, a gente levanta aí uma série de questões que são muito interessantes. A gente observa, por exemplo, coisas que ajudam um pouco a gente a romper certos preconceitos. Quer dizer, que essa coisa de que você não se interessa, não é verdade. Quer dizer, mesmo pessoas com baixa escolaridade, com muita dificuldade, dizem que gostam de ler, se interessam por ler. Lógico que o tipo de leitura que essas pessoas fazem não é o mesmo que pessoas com nível superior fazem, mas são pessoas que valorizam e se interessam pela leitura e pela escrita. Então, esse eu acho que é um elemento muito importante, que de alguma forma nos anima a prosseguir nesse trabalho que às vezes é árduo, de penetrar nesse mundo da escrita, principalmente para quem vem de um ambiente que não é muito letrado, mas reconhecer que as pessoas sim valorizam, que a maioria das pessoas valoriza, se não um tipo de leitura, algum outro tipo. Então, os jovens e adultos já vão se interessar por leitura de jornal, por leitura de atualidades. As crianças estão voltadas para a coisa dos contos de fada, da ficção, mas também se interessam por assuntos do cotidiano, como as receitas, etc. Ok. Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, os nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você está acompanhando o primeiro programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita. A partir de agora, os nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Vera, as suas considerações finais. Bom, é dizer que eu tenho o prazer de poder conversar aqui com os cursistas da TV Escola e dizer que esse desafio da alfabetização e do letramento, de fato, é um grande desafio, não é simples em uma sociedade tão desigual como a nossa, onde os recursos estão tão mal distribuídos, mas que também pode ser apaixonante. Se a gente cria na escola um ambiente mais rico, mais diversificado, que não se limita àquela mecânica, àquela rotina, mas procura diversificar os conteúdos, a gente tem um trabalho mais, a gente tem uma rotina escolar mais gratificante, tanto para o aluno quanto para o educador. E eu acho que o professor, que é aquele bom alfabetizador, ele descobre esse prazer de estar sempre inventando uma coisa nova, de estar sempre procurando um caminho novo, justamente para aquele aluno com maior dificuldade que ele vai tomar como seu principal desafio. Esse aí eu vou ter que ensinar de qualquer jeito. É isso que vai tornando a atividade de alfabetizar uma atividade prazerosa. Eu gostaria também de dizer para os cursistas de TV Escola que essa ONG que eu trabalho, a Ação Educativa, tem um site, o site é www.acaueducativa.org, e lá quem tiver a oportunidade de fazer o acesso poderá encontrar resultados de pesquisa sobre alfabetização, referências sobre material de dados. Obrigado, Vera. Antônio Augusto. Bom, eu queria colocar o C.A.L. também à disposição dos cursistas. O site é www.fai.ufmg.br barra C.A.L. Mas eu queria, um pouco, eu fiquei falando um pouco aqui da questão, ou a gente vai para um lado ou vai para o outro, né, a questão aí um pouco da curvatura da vara. Quando a gente estica para um lado, ela volta para o outro. E que nós realçamos muito aqui os problemas que a escola tem enfrentado na alfabetização. Nós temos problemas graves hoje a enfrentar. Mas os professores, eu acho que eles não podem se esquecer de um lado importante que a pesquisa do INAF, realizada aí pela Ação Educativa, mostrou. É que um dos fatores mais importantes para o aumento das capacidades de leitura e de escrita é a escola. É um fator que muitas vezes torna menos desigual as diferenças sociais, menos desiguais as questões relativas a gênero, né, a homens e mulheres, a questões de raça, né, a brancos e negros. Então, o que é extremamente importante é o papel que a escola tem a desempenhar. Então, nós realçamos muitos dos problemas. Mas eu queria agora lembrar a esperança que tem aí e que está depositada na nossa escola. Obrigado, Antônio Augusto. Magda, suas considerações finais. É, dizendo um pouco na mesma linha que a Antônio Augusto acabou de dizer, eu gostaria de fazer duas considerações ao final desse programa. Uma primeira é que não só a escola deve nos trazer esperança, mas também os professores, porque a quantidade de perguntas que chegaram aqui, muitas das quais a gente não teve tempo de responder, e em todas as situações em que há um evento educacional, os professores sempre comparecem em massa. E a gente sabe quantos estão assistindo a esse programa nesse fim de tarde. Então, essa é uma esperança também. Nós temos enfrentado muitos problemas, mas os professores continuam lutando por melhorar a educação nesse país. E uma segunda consideração é que essa nossa luta tem dois lados. Isso também acho que se pode concluir desse programa. Há um lado da ação política, que nos cabe a todos como cidadãos e cidadãs desse país, para mudar as condições de injustiça social, de discriminação nesse país. E, por outro lado, a ação pedagógica, que é transformar o trabalho de alfabetização e letramento na escola. Obrigado, Magda. Bem, o primeiro programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da professora Magda Soares, pesquisadora do CEAL, que é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais. Do Antônio Augusto Gomes Batista, professor do CEAL e também consultor desta série. E da Vera Mazagão Ribeiro, coordenadora de programas da ONG Ação Educativa. Eu agradeço também a participação da professora Kátia Correia, direto do Maranhão. Você pode ter acesso aos textos referentes a esta série na nossa página na internet. Anote o endereço, é www.tvebrasil.com.br barra salto. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos discutir a relação entre oralidade e escrita no processo de alfabetização. Até lá. Legenda Adriana Zanotto